O boletim divulgado na manhã desta quarta-feira informa que temos infelizmente mais dois óbitos em decorrência da doença. Um deles se trata de Ayrton de Almeida, ele era um empresário bastante conhecido aqui em Sorriso, tinha 59 anos de idade, foi atendido aqui no município e foi transferido para um hospital particular em São Paulo. Ele não resistiu e infelizmente faleceu pela manhã. No documento médico não consta que ele tinha alguma comorbidade. Como eu disse, o empresário era bastante conhecido, pois era sócio-proprietário da empresa Maqui Serras. A outra vítima é um homem de 69 anos de idade que foi atendido na unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui em Sorriso. Foi regulado para um hospital, porém não resistiu e também faleceu nesta manhã. Ele era morador do bairro Jardim Bela Vista, em Sorriso, e no documento médico também não consta que ele tinha alguma comorbidade. Além dos dois óbitos, o boletim divulgado pela Prefeitura aponta mais um crescimento no número de confirmados. Com mais 73 casos, temos hoje 10.248 casos confirmados no total. Curados com mais 30, temos hoje 9.470 pessoas que pegaram o vírus, mas estão com carga viral insuficiente para transmitir para outras pessoas. Casos ativos, que são pessoas diagnosticadas através de exames e ainda transmitem o vírus, atualmente Sorriso possui 652 pessoas que se enquadram nesta fase da doença. Ontem, registramos 611 casos, ou seja, 41 casos a mais nas últimas 24 horas. Internados, Sorriso registra menos um internado na UTI em estado grave em relação a ontem. Na enfermaria, 10 permanecem internados o mesmo que ontem. Ontem, informamos também que haviam 6 profissionais da saúde afastados e este número hoje caiu para 5 suspeitos. Na terça-feira, haviam 435 casos suspeitos e hoje, com uma queda de 79 casos, hoje temos 356 casos suspeitos. Atendimentos, 222 pessoas procuraram o hospital de campanha nas últimas 24 horas. Com imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo e Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.